E meia da noite, tem Cruzeiro e Criciúma lá no Heriberto Rilse E Bidu, Machado e Leopaz, Leopaz, perdão Treinaram, são reforços aí para o pessoal Irão viajar, meu caro Messon Pansieri, bom dia Treinaram sim, viu, ô Paulo Zeredo Jogadores do Cruzeiro e fica essa expectativa se eles vão viajar hoje Como a Santa Catarina, bom dia pra você Pra quem tá ligado no tiro de meta da Itatiai Uma ótima quarta, Cruzeiro que faz essa preparação hoje Aqui na Top da Raposa e depois segue rumo a Santa Catarina Também estamos partindo nessa, rumo a terra do Carvão E pra esse confronto contra os catarinenses Jogo no Heriberto Rilse, na sexta-feira às nove e meia da noite O técnico Paulo Pessolano pode contar com o Felipe Machado Jogador que teve um trabalho de fortalecimento muscular Após um pisão no pé no duelo contra o Atlético Ainda no Campeonato Mineiro, ficou um tempo inativo O Leopaz, que se recuperou de um estiramento na coxa no dia 4 de maio Com o tempo, então longe dos gramados E também o lateral esquerdo, o Bidu Que fez o último jogo contra o Remo Quando o Cruzeiro se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil O Bidu não atuou contra o Náutico e não foi relacionado pelo duelo contra o Sampaio Correia São opções importantes para essa equipe celeste Que perdeu os rival de suspenso com o terceiro cartão amarelo E aí a gente tenta pensar, né? O que pode fazer o Paulo Pessolano? Será que ele vai colocar o Giovani Jesus ali na zaga pelo lado direito? E colocar o Leopaz como um ala pela direita? Quem sabe? São situações, vamos esperar o treino de hoje Porque a atividade de ontem foi um trabalho regenerativo para os titulares Enquanto os Cezéus fizeram um treino contra o Sub-20 Por falar no time Sub-20, o empresário Diogo Silva do meia Daniel Júnior Esteve na Toca da Raposa conversando com o Pedro Martins Diretor de futebol do Cruzeiro Ainda não chegaram a um acordo sobre a questão do jogador que está treinando no time Sub-20 Foi utilizado bastante pelo técnico Paulo Pessolano no time profissional Ele que é uma valorização O Cruzeiro entende que a valorização pedida não é a valorização para o momento Recentemente o Adriano renovou com o Cruzeiro Política de pés no chão Ele entendeu a realidade do Cruzeiro O Cruzeiro entendeu a realidade dele Por isso permaneceu na Toca da Raposa Vamos aguardar Mas Daniel Júnior deve ser baixa mais uma vez Na equipe do Cruzeiro Vai continuar treinando no Sub-20 Ontem a mesa redonda especial A mesa redonda celeste Teve a participação de Borges Que falou de Ronaldo Fenômeno Vamos ouvir O privilégio que tem essa galera que está jogando aí Eu digo o Edu, os meninos de frente principalmente O final só de frente Todo elenco olhar para o Cruzeiro E ver na sua frente o presidente como o Ronaldo Com toda a história Eu digo que um dos três maiores nomes da história do futebol Na minha opinião Um cara que eu sempre me esperei como atacante Por tudo que ele fez Pela sua história de superação Eu acho que só olhar para um cara como esse no dia a dia Você tem que olhar e falar assim Pô, esse cara estava lesionado Ninguém acreditava que ele ia jogar a Copa do Mundo Ele jogou, foi campeão Pô, isso é muito motivador para os jogadores que estão aí Saber que se eles se focarem Se eles se concentrarem Eles podem muito bem voltar a Série A no ano que vem Esse é o Borges então Com a gente que deu tiro de meta Para você acessar esse conteúdo No YouTube da Itatiaia Mesa Redonda Você joga e vai ver tudo dessa entrevista Com um jogador que marcou história também Com a camisa nova do Cruzeiro Chegou em 2012, 2013, 2014 Foi fundamental também Ajudou muito o Cruzeiro Na construção daquele bicampeonato brasileiro O time que viaja hoje para esse duelo Contra a equipe do Cristiúma Certamente com um torcedor lá em Santa Catarina Passando incentivo à torcida do Cruzeiro Está viajando mesmo E sobre torcida Cruzeiro faturou 1 milhão e 700 mil reais De forma líquida Com a bilheteria do duelo contra o Sampaio Corrêa Jogo que foi no último domingo Com mais de 58 mil torcedores Vamos completar um pouco mais Unidos pelo Cruzeiro Junto aí com a Rádio Itatiaia Trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro Sobre esse confronto aí Cruzeiro e Cristiúma O Cruzeiro tem uma ampla vantagem Contra o Cristiúma O time aí de Santa Catarina Ao todo aí são 17 jogos Sendo 5 São 5 vitórias aí do Cruzeiro Quer dizer 10 vitórias do Cruzeiro 5 empates E 2 derrotas em 17 jogos Em todo o histórico aí De confrontos entre Cruzeiro e Cristiúma E para este jogo aí O técnico Paulo Pesolano aí Poderá ter novos reforços aí Matheus Bidu Que foi citado aí Pela Rádio Itatiaia Será mais uma opção aí Para o técnico aí Pela lateral aí Para enfrentar o time de Santa Catarina É jogo importante aí para o Cruzeiro Buscar aí mais uma vitória É Dessa sequência de vitórias Que o Cruzeiro vem aí São 6 jogos 6 vitórias seguidas Contando aí com o jogo da Copa do Brasil E são 6 jogos sem levar gols Unidos pelo Cruzeiro Record que foi quebrado pelo goleiro Rafael Cabral É do Fábio O Fábio tinha duas né Duas já em duas edições Que ele chegou a essa marca de 5 jogos Sem levar gols E o Rafael Cabral né No último jogo aí Interou o sexto jogo sem levar gols Quebrando aí a marca aí Do goleiro Fábio É o Rafael Cabral aí Fazendo a sua história no Cruzeiro Respeitamos a história do Fábio né Que deixou uma grande história aqui no clube Grandes títulos Que foi conquistado aqui pelo clube É Mas aí o Rafael Cabral Vem aí cada vez conquistando Nossos torcedores aí Celestes É Nessa edição De 2022 E pra gente finalizar Quero agradecer a todos Que chegou até aqui Pra deixar aquele like no vídeo Que fortalece bastante Que o canal nisso pelo Cruzeiro E pra aqueles que ainda Não é inscrito no canal Que possa tá Se inscrevendo E pra vocês